Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na Vox Volkswagen, porque agora chegou a sua hora de ter um Volkswagen zero quilômetro na sua garagem e para esta semana a Vox Volkswagen Pablo preparou as melhores ofertas, bom dia! Bom dia Fábio, com certeza, na Vox nós não perdemos negócio, as melhores ofertas estão aqui. Esta é a semana, esta é a sua hora para levar um Volkswagen para a sua garagem, olha só a primeira oferta para esta semana na Vox Volkswagen da 15 de novembro, Vox Connect, o mais completo da categoria, a partir de R$ 49.990 com taxa zero, isto mesmo, mais taxa zero, não dá para perder para esta semana na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem um novo Gol completo a partir de R$ 40.890, a partir de R$ 40.890. Mais taxa zero, isto mesmo, mais taxa zero, vem para a Vox Volkswagen da 15 de novembro, afinal de contas, esta é a sua hora de levar um Volkswagen zero quilômetro para a sua garagem. Para esta semana, no pacote de ofertas da Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem Jetta com bônus de até R$ 7.200, mais taxa zero, isto mesmo, bônus de R$ 7.200, mais taxa zero. Para esta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem FTSI com bônus de até R$ 4.000, mais taxa zero, isto mesmo, bônus de até R$ 4.000, e ainda você leva com taxa zero. Não dá para perder, é a Vox Volkswagen da 15 de novembro, que para esta semana quer fazer a sua alegria, quer fazer a sua felicidade, quer fazer você levar um Volkswagen zero quilômetro para a sua garagem. Para esta semana, tem Voyage com uma entrada mais 30 vezes e ainda taxa zero, não dá para perder, esta é a sua hora de ter na sua garagem um Voyage, entrada mais 30 vezes com taxa zero. Agora, para fechar o pacote de ofertas desta semana da linha zero quilômetro da Vox Volkswagen da 15 de novembro, nós preparamos para você a nova Amarok V6. Nova Amarok V6, a pronta entrega, aonde você dá uma entrada e ainda consegue taxas especiais, esta é a sua hora de levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro e o endereço certo é aqui, Pablo. Isso mesmo, Fábio, com certeza, as melhores ofertas são aqui. A linha prêmio mais variada da cidade em Volkswagen, somente na Vox. Vem para cá, que aqui nós não perdemos negócio. Vem para cá, vem para a Vox Volkswagen, conversa com o Pablo, fala com ele, ele está aqui para atender você e para fazer o melhor negócio para você. O programa Carro Bem 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, todas as manhãs de domingo, das 8h30 às 9h, nós estamos aqui com as melhores ofertas, esperando por você. A gente volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, até o próximo domingo.